Posso investir em um negócio estando no Brasil e receber renda nos Estados Unidos? Claro que pode! Muitos clientes meus fazem isso. Eu tenho clientes meus que têm negócios conosco aqui há oito, nove anos. Eles fazem um investimento aqui, sempre no nome deles. Lembrem sempre disso que eu falo pra vocês também desde o primeiro vídeo. Sempre no nome deles. E eles passam a receber todos os dividendos deles direto na conta deles. O que eles vão fazer? Vou levar pro Brasil, vou reinvestir, vou fazer. É uma opção sua, tá bom? Pode, deve. Eu tenho muita gente. Inclusive eu tenho algumas pessoas que estão fazendo muita, muita, muita programação de previdência privada. Eu chamo de previdência privada, mas na verdade não é. É um plano de aposentadoria que às vezes a gente desenha pra alguns clientes. Olha, quanto você quer receber de aposentadoria? Ah, quero receber 10 mil dólares por mês. Legal. Vamos programar o seu investimento ao longo dos anos pra que você, quando chegar daqui 10, 15, 20 anos, você tenha essa capacidade de estar com esse lucro na sua mão, com esse retorno financeiro na sua mão, apesar dos investimentos que você fez aqui. Então você tem o seu patrimônio e essa rentabilidade passiva ao longo dos anos, tá? Perfeitamente normal, muito bacana e você dolariza seu ativo. E aí